Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece meu nome é Marcos, eu sou o responsável lá no comprebarato.com E hoje a gente vai fazer a abertura aqui dessa caixinha aqui do smartwatch de lançamento aí da Komi, o Komi P8 SE Plus, tá? Um produto aí que eu comprei aí pra teste aí, gostei do produto. Eu já vendi uns 50 smartwatches da Komi, tá? Nunca tive problema aí, eu vendi o Komi P8 normal, né? O Komi P8 Mix, vendi o Komi P8 Plus GT, né? Vendi vários smartwatches da Komi aí, me lembro que eu já vendi o Komi Sky 1 Plus e o Komi Sky 1, né? São todos smartwatches da Komi aí, que até hoje eu não tive nenhum problema com esses smartwatches, eles são produtos de alta qualidade, tu já tem smartwatches aí que eu tenho mais de um ano já com clientes e nunca tive problema. Enquanto a gente vai conversando aí sobre smartwatch, eu vou abrindo a caixinha e falando aí sobre o smartwatch, tá bom? Ele é a IP68, tá? A prova d'água, então tu pode entrar na água aí, pode entrar na piscina, não tem problema nenhum, tá? Tu é compatível com o Android 4.4 e o iOS 8.0, né? E aí dentro da caixinha vem aqui o P8 SE Plus, vem o manual do usuário, né? E um cabo USB, eles também mandam uma casezinha de proteção aí pro smartwatch, tá bom? Então essa fonte aqui, quando eu vendo pros clientes aqui o smartwatch, eu já vendo ela junto, tá? Já pra garantir que o cliente não vai queimar o smartwatch ou danificar a bateria dele botando numa fonte turbo, porque se botar numa fonte turbo aí de 5hp, queima na hora, entendeu? Então isso eu já mando pros clientes juntos aí, a hora que o cliente compra eu já negocio com ele, depende da maneira que a gente fizer ali o negócio, eu dou uma fonte de brinde pra ele, eu vou vendo a fonte pra ele, tá ok? Essa fontezinha aqui eu vendo a 15 reais, né? Então vale muito a pena, em vez de queimar um smartwatch aí de 249 reais, né? Então pega aí, usa uma fonte dessa aqui pra não danificar teu smartwatch, tá bom? Então, essa é a fonte simples aqui pra vocês, tá ok? Essa fontezinha aqui, vocês podem ver que a saída dela aqui no máximo, output, ó, 5 volts, 2 amperes, então essa é a fonte que vocês tem que usar, tá bom? Não pode usar uma fonte maior que essa, porque senão danifica o smartwatch, tá ok? Vamos aqui dar uma olhada aqui no que vem dentro da caixinha, como é que o smartwatch vem, né? Pra vocês verem como é que é a qualidade do produto, né? Então ele vem assim, embaladinho, tá? Eu já testei ele, né? Coloquei de novo na embalagem só pra vocês dão uma olhada, então ele vem assim, né? Bem bacana, né? Vem bem acomodada, aí eu come, sempre capricha nisso aí, né? O smartwatch pessoal é uma evolução de todos os smartwatches, porque eu achei muito bonito assim, né? O design dele é bonito, né? A tela é boa, né? Então o sistema dele também é bem fluido, sabe? É bem bacana. Então dentro da caixinha aí, como vocês podem ver, vem o cabo de carregamento, né? Vem uma casezinha de proteção aí pra gente colocar no smartwatch, né? Coloca nele assim, pra proteger ele, pra não quebrar o display dele, né? Porque aqui, se vocês terem uma olhada aqui, a tela dele é uma tela infinita, né? Tá vendo? Então ela pode bater aqui nas bordas e quebrar, né? Então, claro, tem que ser batida forte, né? Então essa caixinha aqui ajuda a proteger, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha mais, vamos olhar ligeirinho aqui o manual, né? Então esse é o manual aqui que vem junto com ele, o manual tem aí em inglês e chinês E aqui, né? Vem outro manualzinho mostrando como é que faz a conexão aí de carga, tá ok? Vamos ver como é que o smartwatch veio, né? Então esse aqui é o smartwatch, pessoal, você já pode dar uma olhada na tela aí, que a tela é de alta qualidade, ó É uma tela infinita, né? Muito bacana, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nas pulseiras, né? Pra vocês verem, olha, a pulseira bem construída, a pulseira aí de alta qualidade Eu já usei ele, já testei aí, né? Faz duas semanas que eu tô testando ele Gostei muito do smartwatch, achei um produto, assim, bem bacana Vocês podem ver que a pulseira aqui, isso aqui é de metal, tá, pessoal? A pulseira é de silicone, é uma pulseira bem macia Uma pulseira bem confortável de se utilizar A parte de baixo do smartwatch que eu vou aproximar pra vocês verem Aqui tem os sensores de medição Aqui tem a conexão de carga, né? Tudo bem encaixadinho, bem construído, não tem nenhuma revárbola, não tem cola aparecendo Então, é um produto, assim, que vale muito a pena Aqui o corpo dele é de metal, tá, pessoal? Isso aqui é metal, tá ok? Aqui o botãozinho de acesso ao menu também, ó Um botãozinho de metal, né? Então, esse produto aí tem um preço um pouco mais, um valor mais agregado Devido a sua qualidade, né, pessoal? O produto desse aqui tu pode tranquilo lá na venta de garantir pros clientes Que não vai ter problema, tá ok? Então, vocês podem ver aí que o produto é bem construído, né? Então, essa tela aqui, uma tela infinita, assim, é muito bacana, né? Tá um design muito bonito pro smartwatch, né? Gostei muito, né? Então, encaixa ele ali assim na pulseira, ó Mostra pra vocês aqui, ó Encaixa ele assim, né? E passa aqui, ó Esse tipo de pulseira também eu gosto, ó É uma pulseira que fica bem, bem confortável, tá? É uma pulseira que fica muito bacana, tá? Uma pulseira aí que encaixa bem no pulso aí, tá? E não incomoda no dia a dia, tá ok? Tem smartwatch mais barato no mercado aí Que a pulseira não é boa Tu usa um pouco já começa a ficar toda feia a pulseira, né? Esse aqui ele, com a pulseira um pouquinho, é bem resistente Aqui vocês podem ver que é a pulseira mais, mas Aqui não é tão, aqui é bem resistente Então é a pulseira aí que Se encaixa bem no teu punho E é a pulseira de alta qualidade Vamos testar um pouquinho aqui a conexão de carga dele, ó Pra vocês verem, ó Vou mostrar pra vocês como é que faz a conexão aqui, ó Coloca assim, né? E aqui a gente tenta dar uma forçada aqui Ele é bem firme, tá vendo? Eu tô forçando aqui ele é bem firme, tá ok? Então o smartwatch é que sim que a conexão de carga Vocês não vão ter problema, tá? Se compra o smartwatch mais barato, pessoal Vocês sabem que ele vai apresentar problema na conexão de carga, tá? Então, esses smartwatches aqui de mais qualidade, assim, né? Então não tem problema nessa questão de conexão de carga Porque eles são bem firme, o IME é bem forte, tá? Então tem que levar isso em consideração, pessoal Aí fazer pesquisa, porque tem smartwatches bons Por um preço, assim, bem bacana, né? Então vamos seguir adiante aqui Vamos ver o que mais que o smartwatch tem, né? Vamos ver aqui, ó Então essa aqui é a tela principal dele, pessoal Essa telinha, essa watchface aqui Eu fiz o download do aplicativo, tá? Então ele tem o aplicativo da Fit Que pra mim, né? De smartwatches barata Que é o melhor aplicativo que tem Ele funciona bem, assim, com os smartwatches, tá? Ele não é usado só pela Come, tá? Não é um aplicativo da Come É um aplicativo, assim, meio universal Utizado por várias marcas O que eu me lembro é a Blitzwolf e a Come Que usam, tá? São dos smartwatches que eu importei, tá? Então são... É um aplicativo, assim Que é bem tranquilo de se mexer, tá? Então vocês podem ver aqui Vou dar uma navegada no menu aqui, né? Vamos ver aqui Passando o dedo nesse sentido aqui A gente tem O contador de passos, tá, pessoal? Aqui ele tem um gráfico aqui, ó De o máximo de passos que eu já andei Que é 1516, no mínimo 126, né? E ali as calorias queimadas 129 e a distância de 2,5 km Então vamos passar direto aqui, né? Tem o monitoramento do sono, né? Então eu não dormi nenhuma vez Com ele no pulso Então não vai ter nenhum dado aqui, né? Então aqui tem os batimentos cardíacos também, pessoal Ele vai ter um gráfico aqui, né? O máximo e o mínimo aqui, ó Muito bacana Esse aqui é um diferencial que tem no smartwatch Eu não tinha visto ainda em outros smartwatches Bacana Da Come eu não tinha visto ainda, né? Então é um negócio bem interessante, assim Um produto aí que tem um detalhe a mais, né? Ok? Então ele vai ter um gráfico aqui Dos seus batimentos cardíacos É bem interessante Então vamos seguir adiante aqui Então aqui tem os modos de exercício, né, pessoal? Tu clica aqui em abrir um treino, né? E daí tu clica aqui Caminhada Corrida Ciclismo Pular corda Badminton Basquete Futebol Natação, né? Então são todos os treinos aí que Tu inicia aí Quando tu faz academia É bem interessante, né? É bem importante pra o cara fazer o motoramento Do que Como é que tá o treinamento naquele exercício, né? Muito bacana, né, pessoal? Então a gente passa aí Aperta do lado aqui, né? Aperta o stop aqui, né? E aperta o ok, né? Então é bem bacana Assim, é bem tranquilo Vocês viram aí que tem bastante mod esportes, né? Vamos seguir adiante aqui Vamos ver o que ele tem, né? Porque tem bastante coisa, né? Então Passando dele nesse sentido aqui Tem a previsão do tempo Tando conectado com o smartphone Ele vai Ele vai Ele vai Tu habilitando lá A previsão do tempo Ele vai aparecer aqui O meu tá conectado Porém eu não habilitei no aplicativo, tá? Então é só clicar lá Que tu habilita A mostrar a temperatura Ele vai mostrar, tá? Futuramente eu vou começar a gravar vídeo, pessoal De como fazer essas configurações do smartwatch Com o aplicativo, tá? Então Mais pra frente eu vou fazer isso, tá? Mas isso é bem simples, tá, pessoal? Pra quem já comprou um smartwatch Sabe que é bem fácil, né? Bem tranquilo Mas tem pessoas que tem dificuldade E pras pessoas que tem dificuldade Eu vou fazer esse tipo de vídeo, tá ok? Então aqui tem o O aplicativo aqui da Tem o player, né? De música Tando conectado com o smartwatch Tu consegue passar as músicas, tá? Do Ali no fone de ouvido, né? Então nesse sentido São esses itens que a gente tem, tá? Agora passando o dedo nesse sentido aqui, ó A gente tem um Tipo um atalho, tá? Que tu consegue Utilizar as configurações Os jogos, né? O monitoramento de Oxidência no sangue A temperatura E aí E uma lanterninha, tá? Vamos seguir aqui no menu principal Aqui, ó Passando o dedo baixo pra cima Tu tem o menu principal aqui Que são as mensagens, né? Aqui mensagem do Instagram É dessa maneira que vem Tu consegue ler ali a mensagem Tu não consegue responder, né? Então é um detalhe que o cliente Sempre tem que estar atento, tá? Não adianta a gente falar Aqui tem as outras mensagens Que eu recebi no Facebook, tá? Então são bacana, né? Porque a gente consegue Ser notificado, né? Já tem uma prévia da mensagem Do que a gente vai Do que a gente vai ter, né? Textos muito grande Ele não aparece tudo, né? Ele aparece ali uma parte do texto aqui Você pode ver que se tivesse mais coisa Eu acredito que ele ia tentar diminuir Pra colocar aqui dentro, né? Então é do tamanho dessa telinha Ele vai aparecer Maior que isso ele não vai aparecer, tá? Mas vamos seguindo adiante aqui Ali então tem as mensagens Aqui tem o contador de passos, né? Aqui tem o montamento do sono, né? Então é o que a gente viu naquele sentido Aqui tem os batimentos cardíacos, né, pessoal? Aqui tem os exercícios, né? Então se eu clicar ali Vai abrir aquele menu Que eu mostrei pra vocês antes, né? Aqui tem as... O medidor de pressão, né? Tem que botar no pulso Pra ele fazer a medição de pressão Se não vai fazer, né? Aqui tem o nível de oxigênio no sangue, né? Então isso é muito importante Hoje em dia na época de pandemia, né, pessoal? Tem que colocar no pulso Muito bacana que ele detecta Se tá no pulso ou não Pra fazer a medição Isso é muito top, é O diferencial, né? Então aqui tem o clima, né? Tem a câmera, né? Pra tu poder tirar foto Tu coloca o teu smartphone em algum lugar E tu consegue tirar fotos ali do... Fazer selfie, né? Aqui tem um menuzinho Que é pra exercício de respiração, né? Aqui é o... A lanterninha do smartwatch, né? Bem interessante também Aqui tem os jogos, né? Esse aqui já é uma evolução Esse aqui já tem... Tem três jogos Tem esse aqui, né? Tem esse, né? Interessante E esse outro aqui, né? Os primeiros smartwatches que vieram Com o novo sistema da Comi Tinha um jogo só Que era esse do pássaro, né? Agora eles estão evoluindo aí Colocando mais jogos Claro, né, pessoal? Esses joguinhos aí A bateria não vai durar tanto, né? Então a bateria no meu CS daqui Ela dura tranquilo Uma semana, tá, pessoal? Usando aí no modo normal, né? Claro, você vai monitorar Batimentos cardíacos Pessoal arterial Tudo sempre, né? E fazer... Usar ele todo dia aí O dia todo, né? Ele vai durar menos a bateria Acredito que vai durar uns seis dias, tá? Então... Mas é uma boa bateria, né, pessoal? Seis dias assim é bastante Pelo preço do smartwatch, né? A gente tem que sempre levar em consideração O preço dos produtos, né? Então você vai pagar 249 Para esse smartwatch aqui Que tem todas essas funções E uma bateria de seis dias Pessoal, tá muito bom, né? Então a gente tem que levar em consideração O preço do produto Quando a gente vai comprar algum produto Não adianta aí Tem gente que paga 3 mil Pelo Apple Watch, né? Não comparando, né? Mas fazendo uma comparação Assim por cima, né? 3 mil pelo Apple Watch Que eu conheço Tem um amigo meu E o Apple Watch dura um dia a bateria, né? Então a gente tem que levar em consideração Tudo isso aí, né? Esse produto custa 249 reais, né, pessoal? Tem um bom acabamento Tem uma tela boa, né? Tem várias coisas, né? Tem um menu bem completo Assim com bastante coisa Que tu precisa no dia a dia, né? Acredito que não vale Se tu não é um atleta aí Que tu precisa Um montonamento 100% De tudo que tu faz Tu não precisa de um Apple Watch, né? O smartwatch desse aqui Já tá muito bom, né, pessoal? Mas cada um com as suas opiniões, né? Vamos seguir aqui adiante, ó Vamos, aqui tem o brilho, né? Tu consegue ajustar o brilho da tela, né? As configurações, né? Aqui tem o... Aqui o modo teatro Se tiver no cinema Coisa assim, né? Que tem pra te redefinir, né? Que é pra dar um reset no smartwatch Tem o desligue Tem o sobre aqui Sobre o smartwatch, né? E passando... E seriam essas funções Que o smartwatch tem Tem o cronômetro e o alarme, né? E um contador regressivo, tá ok? Então essas são as funções Que o smartwatch tem, tá pessoal? Então a... Era isso que eu queria mostrar pra vocês Sobre o smartwatch É um produto aí de alta qualidade, né? Vou fazer a medição do... Vou botar ele no pulso E fazer as medições Batimentos cardíacos Expressão arterial E fazer a medição Do nível de oxigênio no sangue, né? O único item Que eu não... Que eu peço pros clientes Sempre não levar tão em consideração Que é a pressão arterial Que isso aí é uma questão De saúde Medição de saúde aí, né? Não tem como tu garantir Que elas vão dar 100% Porque o equipamento Não é um item de saúde, né? Ele vai fazer a medição Dos batimentos cardíacos Vai fazer uma medição boa, né? Eu já comparei Com o equipamento de saúde A medição é boa, né? O nível de oxigênio no sangue Também é uma medição boa Assim que não varia tanto Em relação ao equipamento de saúde Mas a pressão A pressão sanguínea Ali é bem complicada, né? Então a pressão arterial Ali a gente tem que Avisar os clientes Que não pode usar, né? Se basear nisso aí Por questão de saúde, né? Porque é bem complicado Qualquer coisa que der, né? Então tu pode ser responsabilizado Por isso Então tu tem que sempre avisar Os clientes Que eles não podem utilizar Como item de saúde, tá? Então se o cliente Querer utilizar como item de saúde É responsabilidade deles, tá bom? Então sempre tem que deixar claro Isso aí pros clientes Não tentar ludibriar os clientes Mostrar coisas que o produto não tem, né? Então isso é uma coisa que Eu procuro sempre ser correto Com os clientes E o produto tem isso, isso e isso Ele faz isso, isso e isso, né? Então tu nunca deve Ficar aí falando coisas Que o produto não tem, né? Só pra tentar vender, né? Então a gente tem que sempre Ser um vendedor Consciente Não ser um vendedor aí Maladrão, né? Que fica inventando essas coisas, né? Cada um faz o que quer Da sua vida também, né, pessoal? Mas eu só procuro Ser um vendedor aí correto, né? Eu faço as minhas vendas, né, pessoal? Não faço aí Ah, um monte de venda por mês As vendas que eu preciso, né? Pra bater as minhas metas Eu faço todo mês, né? Então eu não preciso Estar mentindo pros clientes Pra conseguir fazer vendas, tá ok? Então eu já volto aí, pessoal Vou fazer a... Botar aqui no curso Fazer a medição pra vocês verem, né? Depois vocês Me deixam um feedback aí No vídeo aí Sobre o que vocês acharam Das medições Sobre o que vocês acharam Do produto, né? Isso é bem interessante Pra fazer o canal crescer Gostaria que vocês me ajudassem A fazer o canal crescer, né? Tem muita gente que olha os vídeos aqui E não se inscreve no canal, pessoal Por favor, se inscreva no canal E que eu tô sempre trazendo Novos produtos aí Pra vocês Verem como é que o produto é, né? E ter um... Um... Vocês me dão um feedback aí Do que o produto Do que o produto foi pra vocês, tá ok? Então, muito obrigado a todos aí Eu vou fazer a medição aqui, né? E assim eu... E logo eu retorno Então, pessoal É dessa maneira Que o smartwatch fica no pulso, tá? Muitos clientes aí Muitos inscritos aí do canal Já colocaram nos outros vídeos aí Que eu deveria colocar o smartwatch no pulso, né? E fazer as medições, né? Então, foi uma dica boa aí Que me deram, né? Bacana, né? Vou fazer isso Eu tô sempre aí disposto a Ouvir o feedback de vocês Claro, dê que seja um comentário aí Com educação, né, pessoal? Nada de ficar falando bobagem Nos comentários aí, né? Então, um comentário com educação Com certeza eu vou... Eu vou aceitar, né? E se for uma ideia boa, né? Então, é dessa maneira Que ele fica no pulso Vamos fazer a primeira medição ali Vamos fazer... A medição dos batimentos cardíacos, né? Vamos esperar um pouquinho ali Ele tem que estar bem firmezinho no pulso, né? Pra fazer a medição correta, né? Ele demora um pouquinho Fazer a medição, né, pessoal? Como eu já disse pra vocês aí, né? É um produto assim que... Que mantém sempre uma medição Ali bem estável, né? Então, quer dizer que o sensor Isso realmente funciona Não é um sensor fake, né, pessoal? Então, deixa eu fazer de novo ali A medição pra vocês verem, né? Bacana, né? Vamos fazer três medições Daí a gente... Parte pro próximo, né? Vamos fazer três medições Pra ver qual que é a diferença Que deu entre elas Vamos aguardar um pouquinho aí Vamos ver como é que... É a medição Qual o valor que vai dar, né? Oitenta e sete, né? Beleza? Vamos fazer de novo agora Eu gosto de fazer três medições, né, pessoal? Pra gente ver qual a diferença Que vai dar entre elas, assim, né? Aguardar um pouquinho Que logo a medição fica pronta Oitenta e cinco Bacana, né? Não é tanta diferença entre elas, tal É uma diferença tranquila, né? Vamos seguir adiante aqui A gente vai fazer a medição do... O nível de oxigênio do sangue, né? Primeiro vamos fazer a pressão, né? Porque eu cliquei no menu da pressão ali Vamos fazer a medição da pressão Demora um pouquinho Pra ele fazer a medição da pressão, né? Então a medição da pressão É como eu falei pra vocês, né, pessoal? Sempre tem uma consideração Com o equipamento Não é um equipamento de saúde, né? Não pode se basear nisso Pra monitorar ali a tua pressão, né? Então é só uma... O equipamento serve só como um indicador ali, né? De como é que tá a tua pressão Não é um item aí Que tu vai usar como saúde, né? É só um indicador Pra te dar uma olhada E ver como é que tá mais ou menos A tua pressão, né? Então deu 11 por 8, né? Vamos seguir a gente Aqui vamos fazer outra... Vamos fazer a medição aqui Do oxigênio do sangue, né? Vamos ver quantos porcento vai dar, né? Então tem que dar acima de 96 Vamos ver como é que vai tá a nossa... O nosso nível de oxigênio do sangue, né? Ainda mais nessa época de pandemia É sempre bom ter esse tipo de recurso aí No smartwatch É uma coisa bacana, né? Que é bem importante no dia a dia, né? Porque a gente tá sempre de olho aí No nosso nível de oxigênio do sangue Ó, 98% Bacana Vamos fazer outra... Outra medição, né? Vamos ver como é que... Qual o valor que vai dar Vamos ver qual a diferença que vai dar em si, né, pessoal? Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, né? Se inscrevam no canal aí Me dê uma força aí pro canal Chegar aí nos... Pelo menos nos mil inscritos, né? A partir daí eu já começo A ter mais visualizações Eu começo a ter Mais indicação do YouTube, tá? Então, conforme os inscritos vão crescendo aí, né? Eu consigo trazer mais produtos pra vocês aí, né? Mais novidades, tá ok? Então, essas são as medições Que o smartwatch tem, tá, pessoal? Eu acredito que Pelo preço dele, assim Ele apresenta bastante coisa boa, né? Então, eu agradeço a todos aí Qualquer dúvida aí, pessoal Vou estar sempre à disposição É só deixar nos comentários Que eu respondo sempre o mais breve possível, tá ok? Um abraço a todos E muito obrigado E muito obrigado